Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aqui é grande pra caramba. Tá cheio de saída. Vamos ver se eu tô saindo no lugar certo agora. Heee! Tá certo! Cheguei! Creme, Red Square. É... Como fala em português, Red Square. Isso aqui é vermelho. Praça Vermelha. Agora sim, tô na Rússia. Isso sim é conhecido. O Red Square fica aqui no centro de Moscou e com certeza é a maior atração local. Talvez a maior de toda a Rússia. Agora sei porque que é chamado de Red Square. É tudo vermelho mesmo aqui, ó. Todos os prédios aqui tá tudo vermelho, pintado de vermelho. Segundo eu mesmo. Venho pra Rússia. Venho pra Red Square. Hehehe! Lá no fundo tá o Creme, hein? A água tá indo daqui pra cá. Tô em Moscou. Tô indo em direção a Kazan. Tô com um ticket aqui. Tô com um ticket aqui. Eu comprei com a ajuda de um amigo que eu conheci no hostel. Ele falava inglês e falava russo. Ele fez tudo aqui na verdade, né? Aí ele veio junto comigo na estação e comprou o bilhete pra mim. Só que... Aí eu conheci também mais um inglês, né? E ele mostrou pra mim um site que dá pra comprar tudo online. Só que... O que acontece? Meu cartão não passa, né? Nesse site. Tá dando algum problema e eu tenho que comprar direto, né? Nos guichês. Aí... O que que eu fiz? Eu dei print screen na tela. E... Consegui comprar mais dois bilhetes. Então já tá comprado o... Essa viagem. A próxima viagem. E mais a próxima. Então são três bilhetes que eu tô segurando agora. Então... Já tá segurado já. Já tá tudo certo agora. Pelo menos até metade do caminho da Rússia tá certo pra mim. Deixa eu ver. É aqui que eu tenho que entrar no dois. Vou mostrar o bilhete aqui pra eles. Meu passaporte. Tem que ficar na fila aqui. Eles tão olhando aqui. A gente tá preparando pra entrar. A gente pra caramba com a Maria. 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 O estilo de treino é sempre o mesmo. O estilo de treino é sempre o mesmo. O negócio em cima. Tem uma caminha aqui. Vamos ver se... Ah, eu não tenho. Não? Não. Ah... Conheci um russo aqui no trem. Ele tem uma garrava de... De... De whisky aqui. Tá querendo beber aqui comigo. 5 da manhã mais ou menos eu conheci na vinda de Moscou para cá eu conheci um carinha lá bem legalzinho apesar de eu não falar nada de russa ele também não fala nada de inglês nenhuma língua que eu falo a gente trocou bastante ideia daquele jeito né falar com um gesto ele continuou né a via com a viagem que o trem ele não vai só até aqui né de Moscou até casal ele vai continuar mais um pouco acho que até na cidade dele ele me deu um imãzinho para colar na geladeira deixa eu ver tá guardado aqui na mochila então é isso agora estou procurando hostel que é sempre a pior parte né não a segunda pior parte né como eu disse outra vez a pior parte é comprar ticket mas tá sendo de boa a rússia até em tava achando que depois do cazaquistão ia ser difícil mas não foi tanto cheguei na rússia achei que ia ser difícil nem tanto vamos ver a vangôlia como que vai ser mas é só depois daí a gente a gente se vira vamos ver então tem mais vou procurar o rosto agora eu não encontrei o rosto ainda eu acho que encontrei fica por lá tá escrito até o nome do rosto daily né é dele hostel alguma coisa assim o resto está escrito em russo dele não dá para ler são seis e pouco agora eu tô esperando dá umas nove horas pelo menos 10 9 10 horas para ver se o pessoal acorda lá pessoal deve estar dormindo apertei a campainha lá só que ninguém atendeu né e agora toda uma praça que fica bem em frente ao rosto deixa eu mostrar a praça pequenininha né e tá frio pra caramba apesar de estar no verão né tá frio pra caramba como tá cedo tá frio tá ventando um pouquinho aqui faz calor no de dia e frio à noite é assim que é né nessa região aqui assim que eu cheguei no rosto eu deu uma capotada lá que eu tava muito cansado mesmo que procurando o rosto um tempão achei que tava fechado mas não tava era aquela portinha lá mesmo que que eu tava tinha indicado quando tava na praça e eu só não sabia onde que era também não dava nem pra perguntar pra ninguém né porque não tinha ninguém tava tudo dormindo bem cheguei no ponto turístico antes de casar eu tô achando aqui que é melhor que Moscou viu tem muito mais coisa aqui parece e fica tudo junto né no mesmo lugar então em menos tempo você consegue ver mais coisa Moscou achei legal porque tinha aquela lá no red square a praça vermelha só que aquilo lá é bonito mas aqui tem mais coisa acho que pra ver que nem tem aquela catedral lá que é bem legal tem ó tem ó essa eu acho que é uma igreja também isso aí ou catedral não sei não sei qual que é a diferença na verdade é esse lugar aqui é realmente impressionante cada cantinho que eu vejo aqui assim tem um detalhe aqui nesse lugar ó que nem olha pra cá é a cidade ó dá pra ver a cidade toda assim desse lugar onde eu tô aqui é bem montanhoso né então é um ponto alto aqui e pra aquele lado ele tem um rio né em Kazan olha esse aí nossa senhora é muito legal esse lugar ó louco essa catedral aqui tá da hora mesmo eu tô mal acostumado é quando tava lá em Saint Petersburg Estonia esses lugares assim ele ficava escuro bem tarde né até 10 horas da noite quase 11 horas assim tava tava claro ainda e agora são quase sete e meia eu já tô reclamando já tá ficando escuro aqui bem a culpa foi minha né que eu demorei muito para sair de casa do hostel porque eu tava vendo né o que que é agora que eu descobri como que compra os tickets né de trem online na verdade eu não tô conseguindo comprar online eu consigo olhar né os trem itinerário essas coisas assim aí eu vou no guichê e compro só que eu perdi muito tempo fazendo isso daí e eu fiz tudo direitinho já era pra tá pronto era só ir comprar aí eu olhei direitinho assim caramba tá escrito horário de Moscou nossa porque que os cara fazem isso horário de Moscou que nem a Rússia é o maior país do mundo e parece que eles tem uns 9 fuso horário e os cara coloca horário de Moscou aí se é, pô, Moscou ficou, fica meio no começo assim na Europa e eu vou até a, osas, osa, a cidade perto deıyorlarua, da Mongólia e a diferença de fuso são de seis horas os cara coloca horário de Moscou no num lugar desses, os cara são malucos, eu tenho que fazer tudo de nowo agora Cada vez que eu vou andando aqui Mais impressionado eu fico Porque, olha, outra catedral aqui Essa catedral parece um pouco com De St. Petersburg Mas aquela outra da frente não Não tem nada a ver já Ele parece que é Que é misturado com Com A cultura muçulmana já Então por isso que Ele Tem tanto contraste, né Ele é um russo com muçulmano Então muda bastante Tá cheio de dinheiro aqui Vou colocar a câmera aqui por dentro Pra dar uma olhada Tá frio pra caralho Esse lugar aqui Olha, eu tô de Me protegendo aqui do vento Essa criançada doida Estão tudo brincando aqui na água É que também tava quente Até agora a pouco Mas olha como... Nossa senhora Tem gente já caindo dentro da água Acabei de comprar os tickets Só que eu não consegui comprar todos O que aconteceu? Eu comprei os tickets até a última cidade Que eu vou estar aqui na Rússia Ir Kursk Alguma coisa assim Ir Kursk Acho que era isso aí E pra ir pra Mongólia Me disseram que Eles só vendem Quando for um grupo grande De até 18 pessoas Eu achei papo furado Acho que foi motivo Só pra me lembrar Lembrar de mim Eles não ter trabalho Pra fazer as coisas Mas falaram que Hoje às 10 horas da noite 10 horas da noite Eles vão estar mais livres Então Eu vou poder comprar A bolsa Mas Essa fila onde que eu tava A mulher Tinha acabado de voltar de almoço E não tava assim tão ocupada Até batendo papo lá com o cara Então acho que é falta de vontade mesmo De fazer as coisas Vai embora lá Tá vindo um bonde agora Aqui perto de mim A mulher já tava cozinhando Tô acostumando já com os bondes aqui Viu Olha o barulhinho Eu vou ouvir o barulhinho aí Este foi o vídeo de Moscou e Kazan Nos vemos na próxima Em Samara Até mais